Música Terça-feira 7 de agosto de 2012 Hoje teremos mais uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal Toda esta semana está sendo caracterizada pela realização de sessões plenárias Na parte da tarde no Plenário do Supremo Tribunal Federal Para continuidade do julgamento da ação penal 470 Nesta segunda-feira foi iniciada a etapa destinada à apresentação dos argumentos de defesa Dos 38 acusados na ação Manifestaram-se da tribuna os advogados de José Dirceu de Oliveira e Silva José Genuíno Neto, Delubio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza e Ramon Rollerbach Cardoso Isso está divulgado no site do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br A informação do site diz que todos os advogados dispõem de até uma hora para falar da tribuna Carina, nós teremos estas sustentações orais pelo calendário previsto até agora Até a próxima segunda-feira Por conta, a previsão seria até sexta-feira Mas como nós tivemos uma questão de ordem e julgamento na semana anterior Que fez com que os argumentos da apresentação da denúncia pelo Procurador-Geral da República Fossem apresentados na sexta-feira Vários argumentos foram apresentados pela acusação E agora os advogados estão apresentando vários argumentos contrários Talvez o telespectador se pergunte A Procuradoria-Geral da República disse que há provas contra Os advogados afirmam que não há É exatamente a decisão que os juízes terão de tomar Perante o que está presente nos autos Para que possam fazer o respectivo julgamento Exatamente, essa é a ideia da defesa Plantar a dúvida acerca daqueles elementos que foram trazidos para os autos Faz parte do jogo Faz parte do jogo Porque a defesa vai argumentar que todos aqueles Que não havia dinheiro público envolvido Que não houve o cometimento de quaisquer daquelas infrações Ou daqueles tipos penais Que o Procurador-Geral da República ou o Ministério Público Acusa cada um dos seus clientes Então, nesse sentido, busca-se trazer por meio dessa argumentação Dessa retórica Além daquilo que já foi argumentado nos próprios autos Ao longo da instrução processual penal Com as provas testemunhais, com as oitivas Todas essas provas colhidas ao longo da ação penal E dessa tramitação Agora são colocadas em xeque A defesa traz os seus argumentos Inclusive os reforça agora oralmente O Ministério Público reforça Todas aquelas provas que diz Estarem colhidas e suficientes para uma eventual condenação E os ministros devem decidir Após essa fase de sustentações orais Começa-se o voto do relator E aí as discussões acerca da condenação Da absolvição, da desclassificação ou não Desses tipos penais O jornalismo da TV Justiça está acompanhando Todas as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal E, portanto, é agora o prosseguimento Que você vai ver daqui a pouco ao vivo Direto do plenário No plenário do STF Do julgamento da ação penal 470 E os ministros vão ouvir a explanação De mais cinco advogados da defesa As sustentações orais começaram, como já dissemos Na sessão plenária desta segunda-feira O primeiro a falar foi o advogado de José Dirceu Acusado pela Procuradoria-Geral da República De formação de quadrilha e corrupção ativa De acordo com a denúncia Dirceu seria o articulador central do esquema Detentor da última palavra em todos os acordos Para garantir apoio na votação de projetos De interesse do governo no Congresso Nacional A defesa alegou que não há nenhuma prova Que o incrimine Peço a absolvição de José Dirceu Com base nas provas dos autos Com base no devido processo legal Com base em todos os atos Que foram acompanhados e presenciados Pelo Ministério Público Peço a absolvição de José Dirceu Porque ele é inocente Em seguida foi a vez da defesa de José Genuíno Acusado de formação de quadrilha e corrupção ativa O advogado de Genuíno alegou Que ele não praticou nenhum crime E portanto não integrou nenhuma quadrilha O José Genuíno que é sem dúvida alguma Um homem inocente, um homem honesto E que teve seu nome arrastado Na lama de um processo criminal Pela irresponsabilidade de alguns O advogado de Delubio Soares Acusado de formação de quadrilha e corrupção ativa Assumiu que houve Caixa 2 Mas alegou que os recursos eram para pagar Despesas de campanha política E não para a compra de votos Que ele operou um caixador de campanha Operou Que isso é ilícito, é ilícito E isso ele não nega Agora, ele não corrompeu ninguém Até porque ele não tinha Na sua função interna do partido Essa atribuição de obter apoio político Obter maioria parlamentar O advogado de Marcos Valério Acusado na ação de corrupção ativa Evasão de divisas Formação de quadrilha Lavagem de dinheiro E peculato Também assumiu que houve Caixa 2 Mas negou as acusações feitas Pelo Ministério Público Não há prova de desvio De recursos públicos Nesta ação penal O fundo Visanet é um fundo privado O bônus de volume É recurso privado Da agência de propaganda O contrato com a Câmara dos Deputados Foi executado A terceirização era lícita O último a falar Foi o advogado de Ramon Rollerbar Que era sócio de Marcos Valério E também é acusado De corrupção ativa Evasão de divisas Formação de quadrilha Lavagem de dinheiro E peculato Não há nos autos Seja na denúncia Seja nas alegações finais Não há a descrição Nem o apontamento De qualquer conduta Que tenha sido praticada Por Ramon Rollerbar Cada advogado teve Uma hora para fazer a defesa Hoje à tarde O Supremo Tribunal Federal Vai ouvir mais Cinco advogados de defesa Portanto daqui a pouco Você vai acompanhar A sessão plenária Do Supremo Federal Ao vivo Depois do intervalo Vamos conferir As decisões Das turmas Do Supremo Tribunal Federal Lembrando que você Portanto vai acompanhar A sessão plenária Desta terça-feira Ao vivo Direto do plenário No programa Academia Desta semana Você confere o debate Da dissertação Inclusão Digital Como Direito Fundamental Estudo do mestre Em Direito Pela Faculdade de Direito Da Universidade de São Paulo Vitor Hugo Pereira Gonçalves Os convidados do programa São Edio Azevedo Advogado Especialista em Direito Digital E Célia Regina de Souza Especialista em Gestão Da Comunicação E assessora Da Secretaria De Inclusão Digital Do Ministério Das Comunicações Tem ainda A bibliografia Utilizada no estudo E as últimas publicações De teses E dissertações Que estão chegando Ao mercado editorial Esperamos por você Nascido em Diamantino Mato Grosso Em 1955 Gilmar Ferreira Mendes Formou-se em Direito Na UNB Universidade de Brasília Onde leciona Até hoje Direito Constitucional No Ministério Público Foi Procurador da República Na década de 80 Entre outros cargos Atuou como Advogado-Geral da União E assessor técnico Do Ministério da Justiça Mestre em Direito E Estado Pela UNB Gilmar Mendes Cursou outro mestrado E doutorado Na Alemanha Tem diversos livros Publicados Em Alemão E Português Assumiu o cargo De Ministro Da Suprema Corte Em 2002 Entre os destaques O Ministro Gilmar Mendes Foi relator do processo Que julgou O direito de greve Dos servidores públicos Durante o bienio 2008-2010 O Ministro Gilmar Mendes Foi Presidente Do Supremo Tribunal Federal E do Conselho Nacional De Justiça Doar sangue É um ato de solidariedade Que eu, você Todos nós Devemos praticar Doe sangue Faça disso um hábito Essa corrente Precisa de você Seja um doador Um grande ato Incentivado E apoiado pelo SUS STF quer dizer Supremo Tribunal Federal Órgão máximo Da Justiça Brasileira E tudo começou No dia 10 de maio De 1808 Quando Dom João VI Príncipe Regente De Portugal Decretou A relação Desta cidade Se denominará Casa da Suplicação Do Brasil E será considerada Como Superior Tribunal De Justiça Para se findarem Ali Todos os pleitos Em última instância Depois da declaração Da independência Ele passou a se chamar Supremo Tribunal De Justiça Integrado por 17 juízes E foi instalado Em 9 de janeiro De 1829 A denominação Supremo Tribunal Federal Veio com a Constituição Provisória Da República Probulgada Em 24 de fevereiro De 1891 Quando passou a ter 15 ministros Depois da Revolução De 30 O número Foi reduzido Para 11 Durante o regime Militar Em 1965 Chegou a 16 Voltando para 11 Ministros Em 1969 Nesta época Três ministros Hermes Lima Vitor Nunes Leal E Evandro Lins E Silva Foram aposentados Pelo ato institucional Número 5 O STF Transferiu-se Para Brasília Em 21 de abril De 1960 Para a sede Na Praça dos Três Poderes Depois de 69 anos No Rio de Janeiro Esta é a breve história Do Supremo Tribunal Federal O STF Que garante a aplicação Dos princípios Da Constituição Em todos os atos Da vida do país Não se enganem Tem coisas que seu filho Não está preparado Para ver Confira sempre A classificação Indicativa Ministério da Justiça Por fim Estamos de volta Com o Direto Do Plenário Lembrando Que nós temos Também as sessões Das turmas Do Supremo Tribunal Federal Na sessão Desta terça-feira Os ministros Da primeira turma Do STF Decidiram manter A prisão De um advogado Ex-policial militar Em São Paulo O advogado Ex-policial Foi condenado A 36 anos De prisão Por ter sequestrado Uma criança De 6 anos No condomínio Onde trabalhava Como chefe De segurança A defesa 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 Mas no processo O ex-policial Foi apontado Pelos demais envolvidos Como o mandante Do sequestro A maioria dos ministros Entendeu que o caso Está em trâmite No Tribunal Paulista E que não caberia Ao Supremo Julgá-lo nesse momento O acusado Permanece preso Num quartel Da polícia militar Em seguida A primeira turma Do STF Começou a análise Da prática De descaminho Por uma grande rede De lojas De eletroeletrônicos No Rio de Janeiro A suspeita Que tenham sido omitidos Valores Como uma forma De mascarar O pagamento De impostos Pela entrada E saída De mercadorias No país O ministro Luiz Fux Pediu vista Do processo A segunda turma Do Supremo Tribunal Federal Também esteve reunida Para debater Os temas Em pauta Pelos ministros Componentes Daquela turma Durante a sessão Os ministros Negaram habeas corpus A um homem Acusado de furtos Os ministros Da segunda turma Do Supremo Tribunal Federal Seguiram o entendimento Do Tribunal de Justiça Do Rio Grande do Sul Que negou o provimento Ao recurso De um acusado De furtos O réu Pretendia Que fosse aplicado O princípio Da insignificância Por ter furtado De dois estabelecimentos Objetos de higiene pessoal E chocolates Que juntos Somavam pouco mais De 200 reais Os ataques Nos comércios Tiveram intervalos De poucos minutos Os ministros Entenderam Que neste caso Não se aplica O princípio Da insignificância Por caracterizar Prática recorrente Do acusado O relator Do habeas corpus Foi o ministro Gilmar Mendes E outro habeas corpus Também foi julgado Pelos ministros Da segunda turma Em São Paulo Uma mulher Foi acusada Pelo crime De estelionato Contra o INSS Inicialmente Ela tinha Advogado constituído Que renunciou A defesa O juiz nomeou Um advogado Dativo Ela insatisfeita Com a atuação Do advogado Pediu que a Defensoria Pública Da União Atuasse em favor dela Mas o juiz Entendeu que não Havia provas De que a acusada Havia formalizado O pedido A Defensoria Pública Da União E manteve O advogado Dativo Condenada A 4 anos E 4 meses De reclusão Ela questionou A inércia De seu advogado Que não recorreu Da decisão Alegou Que o seu direito De escolha De seu defensor Foi violado A Defensoria Pública Da União Recorreu Com habeas corpus Pedindo a nulidade Pela ausência De intimação Do defensor No Supremo Os ministros Declararam nulo O processo A partir da sentença E determinaram A intimação Da Defensoria Pública Da União Para atuar No caso O relator Do habeas corpus Foi o ministro Ricardo Lewandowski Nós temos informações No site Do Supremo Tribunal Federal Não podemos exibir A imagem Como normalmente Fazemos Do site Do STF Mas as informações Estão disponibilizadas Em www.stf.jus.br Nós temos aqui Diversas notícias Inclusive Os destaques Do dia Ação Penal 470 Julgamento Prossegue nesta Terça-feira Com apresentação De defesas Site Da TV Justiça Transmite as sessões Plenárias Do STF Ao vivo STF libera Divulgação De vencimentos De servidores De Porto Alegre E diversos temas Diversas notícias Relativas ao andamento Do julgamento Da ação penal 470 Defesa Afirma Que Ramon Rollerbar Não atuava Na área financeira Do SMPIB Defesa De Marcos Valério Pede absorvição E alega Que não houve Compra de votos Defesa De Delube Soares Questiona a tese Da acusação Sobre compra De votos No Congresso Todas essas informações Podem ser conferidas Repetindo www.stf.jus.br Acho que nós temos tempo Ainda de conferir Mais uma notícia Referente Ao Tribunal Superior Eleitoral O número de pedidos De registros De candidaturas Aos cargos De prefeito Vice-prefeito E vereador Aumenta a cada eleição Até esta segunda-feira Seja agosto Os juízes eleitorais Haviam analisado 95% Dos pedidos No calendário eleitoral É, na verdade Interrompemos justamente A matéria Porque neste exato momento Os ministros Estão entrando No plenário Do Supremo Tribunal Federal Para o início Da sessão plenária Desta terça-feira Sessão extraordinária Julgamento da ação penal 470 Que você acompanha ao vivo Direto do plenário Boa tarde Boa tarde a todos Com o número regimental Declaro aberta A 26ª sessão extraordinária Deste plenário Do Supremo Tribunal Federal No ano Corrente De 2012 Para o fim De dar continuidade Ao julgamento Da ação penal 470 Com a palavra O secretário Deste plenário Doutor Luiz Tomimatsu Para a leitura Da ata Da sessão anterior Ata da 25ª sessão extraordinária Realizada em 6 de agosto De 2012 Presidência O ministro Ayres Brito Procurador-geral da República Doutor Roberto Monteiro Borja Santos Apregoado Seguinte processo Ação penal Consulto Senhores ministros Sobre o teor da ata Agora lida Se não há Objeção Nem reparos Nem complementos Nem retificações Eu declaro Aprovada Chama a tribuna O doutor Castelar Modesto Guimarães Que falará em nome Do acusado Ou do Sujeito passivo Cristiano De Melo Paz Vossa excelência Doutor Castelar Tenha a palavra Para a sua sustentação oral Pelo tempo máximo De uma hora Pois não, excelência Eminente Ministro Ayres Brito Digníssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal Senhora Senhoras Ministras Que integram Esta corte Senhores ministros Senhor ministro Relator Eminente Ministro Revisor Desta Ação penal De número 470 Eminente Procurador Geral Geral Da República Doutor Roberto Gurgel A pessoa De sua Excelência Eminente Procurador Geral Eu reitero As minhas Costumeiras Homenagens Ao Ministério Público Brasileiro Como um Todo Eis que Tive O Privilégio E a Elevada Honra De Integrar O Ministério Público No âmbito Do Estado De Minas Gerais Por quase Três Décadas E Conhecendo Bem A instituição A cada Dia Eu mais Admiro E mais Respeito A Vossa Excelência Então A nossa Renovação Da nossa Manifestação De apreço De consideração E de elevado Respeito Ilustre Doutor Luiz Tominaccio Servidor Desta Casa E na Pessoa De quem Saúdo Todos os Servidores Do Supremo Tribunal Federal Pela Maneira Sempre Cordial Hospitaleira Com que Recebe Todos Nós Advogados Neste Foro Colegas Advogados Que nos Honram Com suas Presenças Meus Senhores E Minhas Senhoras Me Dirijo A Vossas Excelências Em nome e em defesa De Cristiano de Belo Paz Publicitário Hoje Com pouco Mais de 60 Anos De Idade Nascido Criado E Residente Em Belo Horizonte Casado Já Há mais De 30 Anos Pai De Três Filhos Publicitário Na Verdadeira Acepção Da Palavra Homem Voltado A Criação Por Natureza Razão Da Sua Paixão Pelo Trabalho Que Inperruptamente Desenvolve Desde Os Seus 17 Anos De Idade Após Longa Experiência Profissional E Já No Ano De 1983 Cristiano Fundou A Empresa SMP ID Publicidade Onde Alcançou Com Rapidez Meteórica Destaques Na Mídia E Premiações Tendo O Seu Trabalho Como Publicitário Homem De Criação Reconhecido Seja No Âmbito Do Estado De Minas Gerais Seja Nacionalmente Dentre As Premiações Iniciais De Cristiano Nós Poderíamos Destacar Como Sendo Escolhido O Melhor Diretor De Arte Nos Anos 77 79 81 O Publicitário Do Ano Em 92 99 2002 E Finalista Em 2010 Há de Se Registrar Que Após O Que Se Denominou O Episódio Do Mensalão Em Junho De 2005 E Com o Fim das Atividades Da Empresa SMPB Cristiano Foi Convidado Insistentemente Por Seu Filho Já Publicitário Também Experiente E Atendendo Convite Dele Quatro Meses Depois Tinha Já A sua Função De Diretor De Arte Na Empresa Filadélfia Comunicação De Propriedade Do Seu Filho Com Quem Trabalha E Com Quem Acessora Testa Épo De Outubro De 2005 Quatro Meses Após O Episódio Denominado Mensalão Até A Data De Hoje A Empresa Filadélfia Se Viu Já Vitoriosa E Os Trabalhos De Cristiano Paz Do Publicitário Dono De Criação Cristiano Paz Reconhecidos E Sem Sofrer Solução De Continuidade Sendo Reconhecido Pelo Mercado E Premiado Inúmeras Inúmeras Vezes Eu Destaco Com 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 Senhores Ministros Que Em 2006 Já Alcançava A Árvore De Prata No Prêmio Abril Em 2009 O Prêmio Profissionais Do Ano Da Rede Globo A Árvore De Prata No Prêmio Abril E A Empresa Premiada No Festival Internacional De Marketing Em Portugal Em 2010 O Prêmio Profissionais Do Ano Da Rede Globo O Grand Prix Do Prêmio Abril De Publicidade E Medalha De Bronze No Festival De Nova York Em 2011 Finalista Do Prêmio Profissionais Do Ano Da Rede Globo Árvore De Prata Do Prêmio Abril Prêmio Globo Minas De Mídia E Finalista Do Festival De Canes Este É O Homem Publicitário E O Homem Voltado A Criação E Ao Estudarmos A Empresa De Publicidade E As Tarefas De Cada Um Dos Profissionais Que Dirigem Essa Atividade Nós Constatamos E aprova Notícia Dessa Forma Que A Ele Homem De Criação E O Homem Que Cuida Da Publicidade A Tarefa Que Lhe Cabe É Super Super Exaustiva Ele Se Dedica Integralmente A Essa Sua Tarefa Impossibilitando Como Os Senhores Irão Atestar Impossibilitando De Forma Muito Clara Que Pudesse Ocupar Qualquer Outra Função Na Empresa Que Não Fosse Aquela Voltada Para Publicidade E Para Criação Eu Trago As Informações Iniciais Com Relação A Carreira E O Desempenho Das Funções De Publicitário De Homem De Criação De Cristiano Passo Para Desenvolver Com Senhores Um Raciocínio Também Breve E Extremamente Objetivo Nós Vivemos E Moramos No Estado E Numa Cidade Que Embora Seja Uma Capital Destacada No Nosso País Tem Os Costumes E Tem As Práticas De Uma Cidade Do Interior Do Estado A Vida Em Belo Horizonte É Uma Vida Que Nos Faz Lembrar Uma Cidade Do Interior De Porte Grande As Pessoas Se Conhecem As Pessoas Sabem Uma Das Outras Conhecem O Trabalho De Cada Um Na Sua Grande Maioria Em Que Pese A Exposição Na Mídia Trazida Por O Fato Denominado O Episódio Do Mensalão De 2005 Até A Data De Hoje Já São Sete Anos De Toda Essa Exposição Com O nome De Cristiano de Melo Paz Constantemente Quase Que Mensalmente Ou Diariamente Citado Cristiano Manteve Na Balado O Conceito De Credibilidade Que Tem Junto Aos Meios De Comunicação Aos Empresários Ao Comércio Em Minas Gerais Tem Repetidas Vezes O Reconhecimento Da Sua Capacidade Profissional É o Cristiano Reconhecido E Aplaudido Como Publicitário Homem De Criação Mantém A Confiança De Seus Clientes Clientes E Ressalto Que A Empresa Hoje Já Tão Premiada Atualdida E Reconhecida Pelo Mercado Não Possui Por Opção Da Própria Empresa Nenhuma Conta Pública Por Opção Dela E Faço Um Registro Seguinte O Mercado Publicitário Em Belo Horizonte É Um Mercado Disputado Atraente E Participam Lá Ao Lado Da Filadélfia As Grandes Empresas De Publicidade Do País E As Outras Grandes Empresas De Minas E Essas Empresas Que Hoje Totalizam Uma Carteira De 40 Clientes Aproximadamente Escolheram Livremente O Trabalho Da Filadélfia Comunicação Porque Vem na Filadélfia O Trabalho Profissional O Reconhecimento Profissional Desse Publicitário Desse Homem De Criação Aplaudido E Reconhecido No Brasil E Caminha A Passos Largos Sem Sofrer Solução De Continuidade Na Trajetória Deste Publicitário Reconhecido E Aplaudido Também Como Homem De Criação Eu Entendo E Desenvolvo Um Raciocínio Muito Rápido E Muito Objetivo Tomando Como Norte Uma Citação De Sua Excelência O Ministro Ricardo Lewandowski Quando Do Julgamento Daquela Questão Preliminar No Nosso Primeiro Dia Aqui De Sessão No Supremo Tribunal Federal Vossa Excelência Ministro Lewandowski Colocou com muita propriedade Com muito conhecimento de causa Quando Fazia Observações A Figura Do Juiz Natural E Sua Excelência Citou Um Exemplo Importantíssimo Que se Encaixa A Esse Julgamento Que Percebo Que o Cidadão Cristiano Melo Pass Passou Pela Comunidade Pela Sociedade Pelo Empresarial E Pelos Órgãos De Comunicação Em Minas Gerais Vossa Excelência Dizia Da Importância Para O Julgador De Olhar O Réu Ou Denunciado Olho No Olho Porque A Experiência Nos Mostra Seja Na Advocacia Seja No Ministério Público Seja Na Magistratura O Quanto É Importante Aquela Impressão De Olho No Olho Com Relação Aquele Que Será Julgado Com Relação A Impressão Daquele Que O Ministério Público Talvez Venha Enfatizar A Necessidade Da Sua Condenação E Guardadas Proporções Que São Grandes Mas A Comunidade De Belo Horizonte E A Cidade De Belo Horizonte E Minas Gerais Como Estado Tem Oportunidade Ao Longo Da Vida De Conviver Com Cristiano De Conhecer A Sua Família De Conhecer As Suas Origens De Aplaudir O Seu Trabalho E De Confiar No Seu Trabalho E Entregar A Ele Uma Responsabilidade Enorme Porque Cabe Cabe Ao Homem De Criação Atender O Empresário Atender Ao Comerciante E Criar A Sua Marca E Vai Criar Sua Marca Que Vai Resumir Um Trabalho De Anos A Fio E Tem Que Estabelecer Com Aquele Homem De Criação Uma Relação De Estreita Confiança De Confiança Absoluta Porque É o Trabalho De Muitos Anos Que Vai Ser Entregue Aquele Publicitário Aquele Homem De Criação Para Que A Sua Marca Seja Bem Construída Para Que Sua Marca Seja Bem Difundida E Que O Seu Trabalho Possa Alcançar O Sucesso Que É Esperado Estes Senhores Ministros Do Supremo Tribunal Federal Em Linhas Gerais É O Perfil Do Denunciado Cristiano De Melo Pass Faço Algumas Observações Objetivos E Pontuais Com Relação A Prova Testimonial Produzida Neste Processo Esclarecendo De antemão A Vossas Excelências Que Todas As Colocações Feitas Na Peça Inaugural Desse Processo Estão Respondidas De Forma Precisa E Detalhada Nas Nossas Alegações Finais Mas Me Permito Tecer Rápidos Comentários Para Complementar Dados Que Porventura Existam E Já Estão Lançados Nas Nossas Alegações Sinais A Prova Testimonial Produzida Pela Defesa De Cristiano E Também Pelas Testimunhas Arroladas Na Peça Inaugural Desse Processo Dão Conta Da Sua Atividade Específica E Única Como Publicitário E Homem De Criação Eu Trago Alguns Poucos Depoimentos Citados De Prova Que É Farta Que Consta Nos Audos Trago De Início O Depoimento Do Correio Duda Mendonça As Folhas 15.255 E 15.260 Diz O Também Renomado Publicitário Que Não Conhece Pessoalmente Cristiano Paz A Bem Da Verdade Diz Ele Que Normalmente Quem Tem Perfil De Criação Não Cuida Da Administração Nem Da Parte Financeira Que Conhece Cristiano De Melo Passos Como Homem De Criação E A Afirmativa Trazida Por Duda Mendonça No Seu Interrogatório Na Cidade de Salvador Já Dava Conta De Reconhecer E De Saber Como Homem Que É De Criação E Como Publicitário Da Exaustão Da Tarefa Que Fica A Seu Carga Dos Outros Publicitários Dos Outros Homens De Criação Eu Marques Andrade Testemunha Rolada Por Cristiano Paz E Ramon Rolibar As Folhas 21.422 Que É Também Um Publicitário Renomado No Mercado Mineiro Que Cristiano Paz Era O Homem De Criação Da SMPIB Diz Que O Homem De Criação De Qualquer Agência Publicitária É O Pulmão Da Empresa Cláudio Costa Bianchini Expoente Dos Meios De Comunicação Minas Gerais E Diretor Presidente Do Jornal Metro Que No Brasil Está Sobre A Batuta Da Rede Bandeirantes Diz Cláudio Bianchini Que Ele Cristiano É Conhecido Como Publicitário Da Área De Criação E Não Da Área De Administração Cito Com Depoimentos De Funcionários Da SMPIB E Pessoas Também Ligadas Ao Meio De Comunicação Diz Geisa Dias Do Santos Corré Que Cristiano Cuidava Apenas Da Área De Criação Da SMPIB Diz Eliane Alves Lopes Também Funcionária Da SMPIB Normalmente O Presidente Das Agências É A Pessoa Ligada A Criação O Presidente Da Agência Normalmente Vou Chamar Aqui A Grife Da Agência Patrícia Da Silveira Mourão Que Cristiano Paz Estava Diretamente Ligada A Área De Criação Da Agência De Publicidade E Helio Marques Faria Que Cristiano Era O Responsável Pela Área De Criação Da SMPIB Esta Prova Senhores Ministros Eu Repito Ela É Farta É Trazida Agora Nessa Sustentação Como Uma Pequena Mostrage Mas Consta Dos Altos E Estão Exaustivamente Demonstradas Também Nas Nossas Alegações Finais Eu Ressalto Agora Um Testemunho Que Reputo De Extrema Importância Porque É O Depoimento De Um Dos Mais Respeitados Homens Do Meio De Comunicação No Brasil Jornalista Renomado Respeitado Que Hoje Preside Os Diários Associados E Que Preside Ainda O Jornal Correio Brasiliense E Que Tem Também Em Minas O Jornal Estado Minas Que É O Jornal De maior Circulação No Nosso Estado Trata Se Do Jornalista Álvaro Teixeira da Costa Que Diz Com Relação A Cristiano O Seguinte Que Conhece Cristiano Há Aproximadamente Trinta Anos Diz Que Cristiano É Notadamente Um Homem De Criação Da Área De Publicidade Diz Que Pode Afirmar Que Cristiano Pass É O Melhor Profissional De Publicidade Do Estado de Minas Gerais Diz Que Cristiano Presta Um Serviço Valioso Ao Diários Associados Na Função De Publicitário Questionado Se Houve Algum Período Uma Dedicação Quase Integral Do Acusado Cristiano Pass Ao Jornal Estado De Minas Respondeu Depoente Que Durante O Período De 2002 Todo Setor De Comunicação Atravessou Uma Série Crise Diz Diz Que Cristiano Pass Foi Fundamental Para Que O Jornal Superasse A Crise Tendo A Empresa Do Mesmo A SM P&D Contribuído Na Elaboração De Campanhas E Projetos Com O Fim De Alavancar O Faturamento Do Jornal Diz Que Nesse Período Inclusive 70 80% Do Tempo De Cristiano Pass Era Gasto Com Clientes Estado de Minas Diz Que Seus Projetos Tiveram Sucesso A Época E Que Hoje Mais Uma Vez Enfrentando O Referido Diário Uma Crise Pouco Mais Amena Apesar De Mundial Novamente Cristiano Pass Vem Colaborando Através Da Empresa Filadélfia Para A Superação Dessa Nova Crise Esclarece Que A Dedicação Quase Integral De Cristiano Ao Cliente Estado De Minas Se Estendeu Se A De 2001 A 2004 Diz Que A Divulgação Dos Fatos Constantes Deste Processo Por Meio Da Mídia Não Afetou Nem A Opinião Pessoal Do Depoente Nem O Conceito Do Mercado Sobre A Pessoa De Cristiano Pass Isto É Para Um E Para Outro O Mesmo Continua Um Profissional Único Na Cristiano Da Costa Traz Um Referendo Afirmativo Que Fiz Anteriormente Com Relação Da Credibilidade Do Conceito De Cristiano Do Reconhecimento Do Seu Talento E Do Seu Trabalho Que Não Foram Afetados Pelo Que Se Chamou Escândalo Do Salão Os Diários Associados Do Brasil Que Já Tinham Cristiano Como Publicitário No Início Da Década De 2000 E Que Mantém O Cristiano Dessa Nova Crise Que Diz O Jornalista Álvaro Teixeira Da Costa De Alcance Mundial Mas Mais Amendo Do Que Aquela Anteriormente Em Que Contou Com Os Préstimos Da SMPB A Denúncia Que A Peça Inaugural Deste Processo Faz Menção E Acredito Que De Forma Equivocada A Uma Participação De Cristiano Melo Pass Na Empresa DNA E A Bem E A Bem Da Verdade A Necessidade De Que Esse Fato Seja Esclarecido De Forma Contundente E Irrespondível Eu Trago Ao Conhecimento Dos Senhores O Depoimento Prestado Por Francisco Marcos Castilho Santos Então Presidente Da DNA Quando Questionado Sobre A Matéria Informa O Seguinte Que Cristiano E Ramon Não Tinham Papéis Específicos Na DNA Que Marcos Valério Era Diretor Financeiro Da DNA Indicado Pela Grafite Que O Diretor Financeiro Era Responsável Por 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 Toda Gestão Financeira Da Empresa Cristiano E Ramon Eram Concorrentes Do Interrogando Eles Na SMPB E O Interrogando Da DNA Que DNA E A SMPB Após O Ingresso De Ramon E Cristiano Na Primeira Via Grafite Continuaram Concorrentes Normalmente Que As Agências DNA E SMPB Tinham Filosofias Credos E Modos De Atuação Absolutamente Diferentes Que Cristiano Não Exercia Qualquer Trabalho Na DNA Essa Narrativa Apresentada Por Francisco Castilho Então Diretor Presidente Da DNA Ela É Corroborada Nas Alegações Finais Do Real Marcos Valério E As Suas Alegações De Lavro Dominante Colega Doutor Marcelo Leonardo Que As Folhas 27 Do Tópico 14 De Suas Alegações Finais Destachativamente Na DNA Propaganda Limitada Os Denunciados Ramon Rolebarque E Cristiano Pass Nunca Foram Sócios Ou Diretores Jamais Tendo Tido Qualquer Participação Em Atos De Gestão Da Empresa As Alegações Finais De Marcos Valério As Folhas 27 Tópico 14 Eu faço Agora Pequenas e Breves Considerações Sobre a Denúncia De Folhas E Volto A Me Dirigir A Vossa Excelência Eminente Procurador Geral Da República Eu Dizia A Vossa Excelência Na Saudação Que Lhe Fiz Da Minha Alegria Da Minha Honra De Ter Participado Durante Quase Trinta Anos Do Ministério Público De Minha Gerais E Da Elevada Honra Que Tive Complemento Agora De Poder Chefiar O Ministério Público Do Meu Estado Um Trabalho Em Que Sempre Foquei Porque Aprendi A Função De Promotor De Justiça Convivendo Com Meu Pai Que Também Serviu A Instituição Por Cinquenta Anos E Devo Dizer Eminente Procurador Geral Da República Que Conhecendo A Denúncia Contra Qual Me Bati Na Sessão Inicial Quando Do Seu Recebimento E Com A Experiência Que Angariei No Ministério Público Também Examinando O Processo De Competência Originária Inúmeros 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 Durante Quatro Anos Inquéritos Também De Competência Originária Muitas Vez Eu Me Sentia Gratificado Quando Deparava Que Exauridas Diligências E Diligências E Diligências O Ministério Público Não Buscava Alcançar A Prova Necessária Para O Oferecimento De Denúncia E Se Manifestava Na Pessoa Do Procurador Geral Pelo Arquivamento Da Mesma Forma Nos Processos De Competência Originária Que Exaurida A Instrução Criminal Encontrávamos Às Vezes Dificuldades Intransponíveis Porque A Prova Não Autorizava O Pedido De Condenação Eu Devo Dizer A Vossa Excelência Eminente Procurador Geral Da República Que No Momento Em que Os Autos Desta Ação Penal Foram Ao Ministério Público Para As Alegações Finais Eu Convivi Pessoalmente Com Otimismo Quase Que Contagiante Eu Acreditava Pelo Que Via Da Denúncia E Pelo Que Via Da Prova Que Conheço De Forma Detalhada De Que Cristiano Pass Tivesse O Reconhecimento Do Ministério Público De Que Faltam Aos Altos Instrumentos Provas Necessárias Para Embasar O Seu Pedido De Condenação E Necessariamente A Procedência Da Denúncia Em Seu Desfavor E Confesso A Vossa Excelência Que Conhecer As Alegações Finais Com Uma pitada De Tristeza Porque Esse otimismo Esse otimismo Não veio a ser Alcançado Mas a Prova Eu volto A insistir Talvez Agora No momento Ainda Mais Apropriado A prova Não autoriza Data Máxima Vênia Doutor Procurador Geral A procedência Da denúncia Em desfavor De Cristiano E trago Brevíssimas Observações A respeito Quer Na Denúncia Na Longa Denúncia Quer Nas Alegações Finais De Quase 400 Laudas Nenhuma Vez Sequer Nenhuma Vez Sequer Existe Pelo Menos A Menção Ou Demonstrada A Intenção De Se Individualizar A Conduta A Ser Atribuído A Cristiano Melo Passo Inexiste Individualização De Condutas De Cristiano Certamente Havia Uma Expectativa De Que A Instrução Reconhecendo Se A Fragilidade Da Denúncia Da Forma Como Apresentada De Que A Instrução Criminal Possibilitasse Melhor Robusteza Dessa Prova Que O Que Não O 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 Resta Um Fato Que É Indiscutível Cristiano Passo Era Sócio Da SMPIB Esse É o Fato E Me Parece Que Com base Tão Somente No Fato De Ser Ele Ou De Ter Sido Sócio De Marcos Valério E De Ramon Rolebarque Ele Se Vê A Responder Este Processo Eu Devo Eu devo Ressaltar Ainda Eminente Procurador Geral A bem Da Verdade Que Durante Toda A Instrução Coletiva De Pouco Mais De Três Centenas De Testemunhas Em Todos Os Depoimentos Não Houve Por Parte Do Ministério Público Sempre Excepcionalmente Bem Representado Pelos Procuradores Que Acompanharam O Cumprimento Das Cartas De Ordem Não Houve Sequer Uma Pergunta A Qualquer Uma Das Testemunhas Ouvidas Com Relação A Atuação O Comportamento A Função Sobre Cristiano De Melo Passo Qualquer Que Fosse O Fundamento Nenhuma Pergunta Foi Feita Pelo Ministério Público Para Que Buscasse Quando Nada Fundamentar Ou Alicerçar Mesmo Que De Forma Singela A 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 Que É Feita Ele Que O Traz Hoje A Condição De Real Neste Processo Eu Eu Trago Eu Trago Uma Citação De Uma Decisão De Lavra De Sua Excelência O Ministro Celso de Melo E Que Explicita Bem A Necessidade Não Atendida Pelo Ministério Público Federal De De Sua Excelência Quando Do Julgamento Do HC 89 427 Do Estado Bahia Aspas A mera invocação Da condição de sócio cotista Sem a correspondente e objetiva descrição de determinado comportamento típico que o vincule ao resultado criminoso não constitui fator suficiente apto a legitimar a formulação da acusação estatal ou a autorizar a prolação de decreto judicial condenatório diz ainda o eminente ministro a circunstância objetiva de alguém meramente ser sócio de uma empresa não se revela suficiente só por si para autorizar qualquer presunção de culpa inexistente no nosso sistema jurídico penal e menos ainda para justificar como efeito derivado dessa particular qualificação formal a correspondente persecução criminal em juízo o simples ingresso formal de alguém em determinada sociedade simples ou empresária que nesta não exerça função gerencial nem tenha participação efetiva na regência das atividades sociais não basta só por si para fundamentar qualquer juízo de culpabilidade penal senhores ministros volto a um tópico a mais nas alegações finais de Marcos Valério Fernandes de Souza as folhas 35 quando diz os denunciados textualmente aspas os denunciados Ramon Rolebar Cardoso e Cristiano de Melo Paz foram incluídos na acusação de formação de bando ou quadrilha apenas porque eram sócios de Marcos Valério na empresa SMPB Comunicação Limitada não se tendo feito individualização de suas condutas não se descrevendo o elemento subjetivo do tipo que se refere ao vínculo associativo para o fim de praticar crimes falou-se apenas no vínculo societário empresarial caminho para o final as excelências e me permito com licença do ministro Celso de Melo a citá-lo mais uma vez de forma bastante breve ministro agora no habeas corpus 88875 do Amazonas de sua excelência nenhuma acusação penal se presume provada não compete ao réu demonstrar a sua inocência cabe ao contrário ao Ministério Público comprovar de forma inequívoca para além de qualquer dúvida razoável a culpabilidade do acusado daí por certo senhores ministros face a essa ausência incontestável de provas em desfavor de Cristiano que pudessem alicerçar e bem alicerçar a denúncia que contra ele é oferecida a manifestação de lábora do senhor procurador geral da república em suas alegações as folhas 69 item 127 diz o eminente procurador geral aspas é certo que na divisão de tarefas que é própria de grupos criminosos cabia a Cristiano Paz e a Ramon Ralebarque o exercício de atividades que vistas dissociadas no contexto criminoso pareciam lícitas este fato entretanto longe de respaldar a defesa dos acusados constitui uma característica da ação do grupo comandado por Marcos Valério consistente na mesclagem da atividade lícita na área de publicidade com a atividade ilícita eu digo eminente procurador procurador geral doutor Roberto Gurgel as atividades de Cristiano não se mesclavam não se mesclavam porque eram inteiramente lícitas e a parte lícita era a parte desenvolvida pelo Cristiano a sua atividade como publicitário como um de criação o impedia o impedia fez que exaustiva essa função de qualquer outra participação na SMPB trabalhava e repito na construção de marcas trabalhava na boa divulgação daquela marca que criava para que os seus clientes restassem bem atendidos por fim a defesa registra que os fatos atribuídos ao núcleo publicitário estão devidamente respondidos em nossas alegações finais encerro senhores ministros citando o sempre lembrado e reverenciado ministro Vitor Nunes Leal na revista dos segunais 35 barra 517 de sua excelência discriminar a participação de cada correu é de todo necessário porque se em certos casos a simples associação pode constituir um delito per si na maioria deles a natureza da participação de cada um na produção do evento criminoso é que determina a sua responsabilidade porque alguém pode pertencer ao mesmo grupo sem concorrer para o delito praticando por exemplo atos penalmente irrelevantes ou nenhum aliás a necessidade de se definir a participação de cada um resulta da própria constituição porque a responsabilidade criminal é pessoal não transcende da pessoa do delinquente é preciso portanto que se comprove que alguém concorreu com ato para o seu crime senhores ministros a defesa pede espera e confia na absoluição de cristiano de melo passo como mais uma homenagem como mais uma costumeira homenagem que esse tribunal faz a justiça muito obrigado obrigado a vossa excelência chama a tribuna o doutor Paulo Sérgio Abril e Silva que falará em nome do real ou sujeito passivo Rogério Lanza Tolentino doutor Paulo vossa excelência também disporado o tempo de até uma hora para sua sustentação oral senhor presidente eminentes ministros doutor procurador geral da república colegas advogados presentes funcionários dessa igreja corte senhor presidente gostaria de relembrar um fato ocorrido na minha vida profissional posto na seguinte o fato posto na seguinte forma recém formado na universidade federal de minas gerais poucos meses depois fiz um concurso para o ministério público mineiro e tive a felicidade de ser nomeado para uma pequena comarca tão pequena que foi extinta lamentavelmente na primeira reforma judiciária mas meu pai que era desembargador em minas gerais pena que os ministros sepulvida e carlos mario não esteja no plenário para testemunhar quem foi ele meu pai me chamou para conselhos o filho é sempre a criança que precisa de conselho isso é uma verdade e me aconselhou até de como comportar na comarca de conviver com autoridades às vezes sem nenhuma letra era na época nos idos de 1966 como eu me portaria em função da política mineira que era difícil muito difícil e como eu me portaria nos processos criminais dizia o meu velho pai saudoso que comarca daquele tipo e ele tinha consultado no tribunal de justiça eu não ia encontrar nenhum problema da ordem tributária pouca coisa de problema na esfera na esfera civil alguma coisa de família mas eu ia encontrar muito serviço criminal e ele me disse meu filho não primeiro ele além de antes de me dizer da oroconselho ele me entregou os livros que ele tinha da área criminal já que ele era desembargador na área civil e disse meu filho o segredo do promotor criminal é o artigo 41 do código de processo penal se você seguir o artigo 41 do código de processo penal não tenha dúvida você será um bom promotor de justiça então excelência o que resta para nós promotores advogados porque essa lição esse conselho recebido do meu saudoso pai eu transmiti para alunos da pontifícia universidade católica de minas gerais onde eu tive a honra de estar com a ilustre ministra carmen lúcia naqueles encontros de corredores e na sala dos professores época em que eu jamais poderia supor que eu ia trabalhar num processo dessa magnitude se bem que eu não concordo com isso mas a imprensa fala e a carmen lúcia seria juíza da suprema corte brasileira é a vida a vida passa muito bem senhor então toda a vida eu pautei pela prova e examinei na questão da prova eu encontrei no consultor jurídico um artigo que me marcou esse consultor jurídico o artigo é de João agora tem que botar o óculos João Osório de Melo que cita uma ministra dos Estados Unidos ele cita a ministra Carol Rasten da corte de Atlanta em uma reunião no tribunal segundo o articulista essa ministra teria dito para os presentes o seguinte aspas o judiciário não representa o povo essa função é do legislativo o judiciário representa a lei e recomendou os presentes aspas que que observassem a inscrição esculpida nas paredes da corte de Atlanta justiça seja feita mesmo que os céus venham abaixo é na busca dessa justiça eminentes julgadores que aqui nós estamos na defesa do Rogério Lanza Tolentino confiando na integridade do nosso Supremo Tribunal Federal sem colocar sob suspeita qualquer um dos senhores ministros sem criticar qualquer ato dos senhores ministros porque nós não vamos fazer teoria nós não vamos fazer nenhuma citação a respeito de coutoria participação é direta porque os colegas que me antecederam já o fizeram o Castelar meu grande amigo e colega do Ministério Público Mineiro já acabou de demonstrar para vossas silências em votos excelentes do ministro Celso de Mello o que é uma participação num crime societário simplesmente ficarei com a prova senhores ministros quando a denúncia foi recebida uma série de delitos imputados ao denunciado Rogério Tolentino a série foram rejeitadas a rejeição se deu porque Rogério Lanza Tolentino nunca foi sócio dirigente gestor das empresas do Correio Marcos Valério aberto os trabalhos de investigação o Ministério Público Federal criou um relatório de análise 30 de 2005 onde ele listava todas as empresas do Marcos do Ramon e do Rogério essas empresas Rogério nunca participou simplesmente para elas advogou durante 20 anos mas o então procurador da época na montagem de uma história na montagem de um roteiro que eu disse naquela época próprio para a novela das oito incluiu o advogado das empresas como sendo sócio delas e vossas excelências diante do voto do eminente relator a unanimidade rejeitar o grande parte da denúncia peculato corrupção etc etc entretanto o eminente relator disse que havia indícios da participação do Rogério em três itens junto evidentemente com os sócios da empresa seria no item 6.1 formação de quadrilha item 2a lavagem de dinheiro é a corrupção ativa e vou iniciar os senhores presidentes demonstrando a corrupção ativa o que que ficou constando porque quando a denúncia foi recebida por corrupção ativa eu ofereço embargos olha se o Rogério não era sócio dessas empresas como que ele vai responder por corrupção ativa mas o eminente relator ao rejeitar os embargos ele demonstrou que a denúncia foi recebida por corrupção ativa não porque o Rogério tivesse levado ou distribuído dinheiro para partido político ou para os próprios políticos ele recebia esse dinheiro esse crime a afirmação que o Rogério teria através de um empréstimo de um empréstimo tomado junto ao Banco Rural não desculpa junto ao Banco BMG enviado dinheiro para a Bums Bangal ora senhores vejamos o Rogério na verdade confessa que tomou empréstimo no valor de 10 milhões de reais confessa no Banco BMG é empréstimo esse que está demonstrado sacramentado fiscalizado por vários laudos periciais no processo feitos feitos repito inclusive por ódio do eminente relator tomou esse empréstimo a pedido da SMPIB 10 milhões de cruzeiros é uma importância de reais é uma importância relativa bem alta mas como ele tomou esse empréstimo a própria SMPIB calçou o empréstimo com o CDB então o empréstimo havia e tinha o CDB no mesmo valor calçando o empréstimo aí aparentemente até eu tiraria o empréstimo bom o que ocorreu Rogério vai a SMPIB e dá a empresa através do senhor Marcos Valério três cheques assinados em branco posteriormente não tem como precisar minutos datas ou horas o Marcos Valério chama a denunciada Simone Vasconcelos funcionária da empresa SMPIB e pede a Simone Vasconcelos para preencher os três cheques com importâncias diversas preenchido os três cheques com importância diversas a Simone Vasconcelos a Simone Vasconcelos os remete por ordem do Marcos Valério representando a SMPIB para a Bônus Banval quando o dinheiro chega na Bônus Banval ele é repassado para três políticos do antigo PP Pedro Henrique Pedro Correia e Janine então não há uma ligação de repasse de dinheiro feita pelo Rogério Tolentino Rogério Tolentino não repassou dinheiro para político nenhum ele entregou o dinheiro na SMPB três cheques em branco a Simone usa sim os preenche e os remete segundo ela com ordem do Marcos Valério para a Bônus Banval e a Bônus Banval depois não se sabe como foi feita a operação repassa essas importâncias para o Pedro Henrique para o Pedro Correia e para o Janine que na época todos os deputados federais não há participação do Rogério Tolentino nessa recuperação bom seguindo as nossas informações o denunciado a denúncia fala eu sempre critiquei a denúncia e hoje eu estou com vontade de não tocar na denúncia o que eu já falei da denúncia que não foi feita pelo ilustre procurador aqui presente o que eu já falei dessas denúncias é um horror recebi até conselho familiar mas eu não toque nessa denúncia não deixe denúncia porque eu sou daqueles eminentes julgadores que quando eu ia denunciar o homicídio eu denunciava da seguinte maneira fulano de tal às tantas horas no dia tal num lugar tal desferiu tiros de revolver em fundo e Beltrano e Beltrano morreu acabou eu não gastava nunca gastei mais de 100 laudas para oferecer uma denúncia agora depois desse fato vamos examinar tem qualificador tem agravante porque eu já tive um crime com uma testemunha presencial que ela viu o réu atirar ela viu assistiu a morte da vítima mas não sabe contar o porquê tive um caso desse e o réu não quis se pronunciar em juízo exerceu o direito do silêncio como que eu ia aumentar a denúncia mas essa denúncia eu disse para os senhores é um roteiro para a novela das oito foi pegando aqui foi pegando ali puxando para cá e chegou num astronômico número de 40 não sei a impressão que eu tenho que quando foi elaborada a denúncia alguém ou algum auxiliar da procuradoria começou a tomar nota de nomes de quem recebeu o dinheiro de onde é que o dinheiro saiu como é que o dinheiro saiu e depois enredou todo mundo formou três quadrilhinhas para criar o quadrilhão eu botei isso nas minhas alegações finais porque se nós formos examinar tem um quadrilhão de 40 esse foi o desejo da procuradoria isso não tem dúvida mas eu não vou criticar a denúncia porque a denúncia inclusive leva o eminente relator e leva vossas excelências a cometerem enganos só quem a leu 50 100 vezes que pode tirar dela a parte seca a parte enxuta olha vossas excelências conversa o relator para receber a denúncia nessa corrupção ativa ele fala o seguinte porque foi enganado e foi levado em erro o denunciado Rogério Tolentino além de ser o advogado da SMPB é sócio das sociedades empresariais 2S participações e Rogério Lanza Tolentino associado não tem menor dúvida que o Rogério é sócio da Rogério Lanza Tolentino advogados associados conforme certidão passada pela ordem dos advogados do Brasil mas acontece que Marcos Valero nem é formado em direito Marcos Valero não é nem bacharel mas a denúncia afirma isso que o doutor iminente relator evidentemente cometeu um equívoco e passa a indicar o Rogério como sendo sócio dessa empresa 2S ele não é sócio da empresa 2S e procura colocar o Marcos Valero dentro da firma de advocacia do Rogério Tolentino impossível de fazer isso seria um elemento para tentar caracterizar o Rogério dentro da SMPB porque a 2S estava intimamente ligada a SMPB absurdo dos absurdos é por isso que eu falo vossas excelências já afirmaram Rogério não é sócio das empresas do Marcos Valero mas a confusão da denúncia é de tal ordem que com todo respeito eu vou repetir sua excelência ministro relator cometeu um pequeno equívoco equívoco que está sendo esclarecido agora agora eu devia ter feito eu devia ter embargado sobre isso se eu estou afirmando que ilustre eminente culto relator cometeu um equívoco eu cometi uma omissão me passou despercebido só em aluguações finais que eu vi isso botando o Marcos Valero dentro da empresa de advocacia do Rogério e colocando o Rogério dentro da chamada 2S isso feito diante da forma como a denúncia foi feita o eminente relator e gostaria de dirigir a vossa excelência ilustre ministro vossa excelência foi muito cuidadoso com esse processo muito cuidadoso poucos advogados aqui presentes conhecem tão bem o processo como o eminente ministro eu procurei tomar o depoimento para provar essa operação o dinheiro foi emprestado foi tomado no BMG caiu no Rogério o líquido três cheques entregues a Marcos Valero a Simone a Simone os remeteu mais tarde para bônus Banval eu tomei e a Simone confessa questionados se os depósitos em benefício da empresa Banus Banval foram feitos por meio de cheques respondeu afirmativamente esclarecendo ainda que esses cheques eram tanto da SMPIB quanto acredita também da empresa Grafite diz também que preencheu três cheques assinados com Rogério e Tolentino diz que estais cheques lhe foram entregues por Marcos Valero não recordando se os mesmos pertenciam a pessoa física do Rogério ou da empresa desse diz que os cheques se encontravam em branco apenas assinados e que por ordem de Marcos Valero esses cheques foram remetidos para a Bônus Banval muito bem diante dessa confissão eu requerio o iminente relator que fosse perpetuado um laudo perencial nesses cheques para determinar mesmo a assinatura do Rogério a Simone preencheu o cheque o iminente relatou com cuidado que lhe acostumei chegou a afirmar que essa confissão da Simone poderia ser modificada mais tarde então era necessário que se fizesse o laudo e foi feito o laudo iminente que recebeu o número de 857 2010 do Instituto de Criminalística da Polícia Vedrão e esse laudo atesta tranquilamente o seguinte os exames grafoscópicos das cópias dos cheques do Banco do Brasil de números 1, 2 e 3 não vou citar os números devidamente descritos na subseção 1 material no cotejo com os padrões gráficos fornecidos às folhas tais evidenciaram que o preenchimento dos cheques foram produzidos por Simone Reis Lobo de Vasconcelo e as assinaturas por Rogério Tolonza Tolentino olha que a Simone ao confessar que recebeu das mãos nem do Rogério foi ela recebeu das mãos do Marco Valero um cheque e mandou para a Bônus Bonval a Bônus Bonval por sua vez repassou parte dessa importância ou totalidade da importância para parlamentares e partidos políticos não houve uma ação do Rogério de Corromper o empréstimo que ele tomou que vai ser discutido em outro processo o empréstimo que ele tomou foi legal estava devidamente calçado continuando entendo pois que não está caracterizado o delito de corrupção e por esse fato o denunciado Rogério Blanza Tolentino deve ser absolvido sendo certo e repetindo que ele nunca foi sócio de dois S participações como o senhor Marcos Valério nunca foi sócio do escritório de advocacia dele o Rogério aí vem o segundo item a quadrilha item 2A o eminente relator retirou do corpo da denúncia determinados fatos que poderiam caracterizar o delito de quadrilha vamos examinar depois que o eminente relator afirma que o Rogério juntamente com Marcos Valério Ramon e Cristiano que eram tinham o comando do esquema criminoso e isso o eminente relator no recebimento da denúncia tirou da denúncia ele o relator segundo a mesma denúncia afirma que o Marcos Valério que o Rogério Tolentino era junto com Marcos Valério o integrante mais íntimo mais íntimo mais próximo do Banco Rural bom se o Banco Rural estava envolvido nos fatos se o Marcos Valério também envolvido nos fatos Ramon envolvido nos fatos bom se o se o se o coloca o Rogério como íntimo pode colar pode sustentar o quadrilhão existe a possibilidade Rogério seria o elemento mais próximo mais íntimo do Banco Rural nesse concurso possível de pessoas aqui já aqui já foi dito e redito por seis advogados falta nessa denúncia o famoso e glorioso artigo 155 do CPP tem prova aí nós vamos buscar a prova vamos defesa busca a prova e traz para os autos presta atenção vossa excelência desculpe o chamado presta atenção vossos exigentes devem notar o seguinte foi inquirida a alta direção do Banco Rural Então, Pauto Gouveia, volume 98, Caio Mário Alves, folha 98, Cátia Rabelo, folha 98, José Roberto Salgado, volume 76, eu estou trocando aqui, excelência, os volumes são 76 e 98. E Nélio Brant, no volume 98. Nenhum deles, nenhum deles fala de relacionamento de Rogério Tolentino de forma íntima com o banco. O senhor Nélio Brant afirma, simplesmente, que conhecia o Rogério Tolentino como advogado. Depois disso, foram inquiridas mais 14 testemunhas, diretores, gerentes e secretárias de diretoria do Banco Rural, Vinícius Samaran, Aiana Tenório, Carlos Godinho, Lucas da Silva Roque, Guilherme Rabelo, Reinaldo Eustáquio da Silva e José Francisco Rego, entre outras, que sequer, que sequer foram inquiridas pela acusação, pelo Ministério Público, a respeito de um relacionamento do Rogério Tolentino com o chamado Banco Rural. E olha, senhor, Vossa Excelência deve perceber, no depoimento do senhor Carlos Godinho, que mereceu duas ou três capas de revistas semanais do país, porque, quando ele foi despedido do Banco Rural, ele passou a fazer acusação à gestão desse Banco Rural. E esse Godinho também não fala nada do Rogério. Então, quando o eminente relator busca fatos na denúncia, ele busca fatos que, aparentemente, seriam ilícitos, mas só que não existe fundamento para a alegação da denúncia. É por isso que eu já critiquei demais essa denúncia. Demais. Mas vamos seguindo rapidamente. O seu envolvimento pode ser visto com entrega de dinheiro para o deputado Zementor. Isso é um absurdo, senhor. Absurdo. O Zementor não é tratado nessa ação penal. O Ministério Público fez vários desmembramentos. Inclusive, criou o inquérito 2245, que deveria examinar o Zementor. Entretanto, esse inquérito 2245 não restou nada aprovado. Único e exclusivamente, o Ministério Público Federal procura nesse... 2245, não, perdão. 2245, não, criou o 2474. Mas, nesse inquérito 2474, a Procuradoria simplesmente fala, seja no estarado novo inquérito contra o deputado federal Zementor, para apurar os repassos efetuados em seu benefício, pelo grupo de Marcos Valério. Não existe nada concreto sobre esse fato. Esse fato ainda está sob investigação. Depois, a Procuradoria fala de uma possível ida de Rogério Tolentino com Marcos Valério até Portugal para tratar, tratar de mais uma atuação do bando, da quadrilha, da organização criminosa. Emílios e julgadores, o Marcos Valério esteve em Portugal duas, três ou quatro vezes para cuidar dos interesses da empresa dele junto a Portugal Telecom. Portugal Telecom parecia que ia adquirir a Telemic celular. E o Marcos Valério, que tinha a conta da Telemic celular, queria manter essa conta da Telemic celular. Foi a Portugal. Numa dessas viagens, o Rogério foi com ele pelo seguinte argumento, ou sob o seguinte argumento. Poderia ser necessário, poderia ser necessário, a informações sobre a parte jurídica financeira da SMPB. Porque quase todas as empresas, nós sabemos, existem problemas jurídicos financeiros. Foi a Portugal o Rogério. Nessa viagem, o Rogério não sabe porquê, simplesmente apareceu o senhor Emerson Palmieri, que mais tarde disse que foi a Portugal relaxar. Não me cabe discutir. Mas nós vamos ver que nós escolhemos, através de casta rogatória, em Portugal, o testemunho do senhor Miguel Antônio Igrejas, Horta e Costa, volume 176, e do senhor Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, também volume 179. O primeiro, presidente da Portugal Telecom, e o segundo, presidente do Banco Espírito Santo. Os dois informaram, não conhecem o Rogério Tolentino ou o Emerson Palmieri. Não participaram com eles de qualquer reunião. Por quê? Não houve necessidade de eles participarem. As reuniões eram com o Marcos. Não houve necessidade de se explicar nada. Aí o associado, eles me perguntam, o que o Rogério foi fazer, então, em Portugal? Turismo remunerado. Ele ganhou para passear em Portugal. Deve ter comido um belo bacalhau no João do Grão, pastéis de Belém. O vinho, não, porque ele não bebe. Mas, remunerado. Eu, quando fui a Portugal, ouvi, eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando. Ele, não, não fez nada. Mas, essa é a verdade real dos fatos. É essa aqui que é a prova que nós tivemos forçosamente que produzir. Depois, a Procuradoria lança no alto, para criar o Rogério nessa quadrilha, uma possível participação dele num episódio envolvendo o Procurador da Fazenda, Glênio Guedes. Excelências, esse feito está em instrução na terceira vara criminal do Estado do Rio de Janeiro. Processo número 2006.51601.523697-53. Pois, evidentemente que esse fato ainda em instrução não pode pertencer, não pode pertencer a essa ação penal. Por último, a denúncia afirma as cancras. E o minente relator achou que tinha indício. Não discuto. Se tem indício, denuncia-se, da chamada, de uma chamada emblemática e reveladora reunião ocorrida entre os responsáveis pela quadrilha Marcos Ramon Cristiano e o contador Prata, após a eclosão do escândalo, com a espúria finalidade de ocultar as provas do crime. O Rogério teria tido participação nesse fato. Ocultar a prova do crime. O eminente relator vai se lembrar que após o relatório, sua excelência, senhor presidente, após o processo já estar com o eminente revisor, nós conseguimos uma sentença em Belo Horizonte que esclarece esses fatos. Uma sentença condenatória para os três sócios da empresa, SMP e B, e uma sentença de absolvição para o contador da empresa, o Marco Aurélio Prata. Quando nós requeremos a juntada, o eminente relator deu um despacho dizendo que, a rigor, a cópia da sentença que acompanha a petição de Folhas 50.162, sequer deveria ter sido juntada aos presentes autos, seja porque as partes já apresentaram alegações finais, estando feito e já relatado em mão do revisor. E não eu pedi vênia, eu peço vênia ao eminente relator, mas eu acho que isso aqui esclarece toda a situação da reveladora emblemática reunião, etc., etc., etc. O meritíssimo juiz de direito da 11ª vara, não é aqui, da 11ª vara criminal em Belo Horizonte, lavou uma sentença aonde ele constatou que essa reunião que ocorreu no escritório do Tolentino, porque a SMMPIB já estava fechada e lacrada, a DNA estava fechada e lacrada, ocorreu no escritório do Tolentino com os três sócios, mais o contador e duas outras pessoas, que aqui no processo aparecem. Não aparecem no começo. O tributarista de renome em Minas Gerais, Rodolfo Grupen, e um perito contador, José João Apel, que, examinando as contas da SMMPB, viram que, obrigatoriamente, elas tinham que ser retificadas. milhares, milhares e milhares de notas não foram contabilizadas. E tanto o advogado tributarista como o perito contador indicaram, e o juiz cita, ipsis litris, esses fatos, indicando, que, de acordo com os conselhos recebidos, Rodolfo Grupen afirma, ter orientado a retificação contábil, e que, para que espelhasse a realidade dos fatos, acrescentando que José João Apel foi o consultor contábil. Então, essa, essa, absurda, essa, absurda reunião, é emblemática reunião para quem é mais? Não foi, não. É até interessante. Quando se faz a retificação, o que aconteceu? Existe um, na estruturação da receita, exemplo, duas mil notas, feita a retificação, está sob oito mil notas. O imposto a ser pago subiu. Então, não tem nada de emblemático. Se tivesse escamoteado notas, aí sim a reunião seria emblemática. Mas aumentou-se. A responsabilidade foi criada. Infelizmente, infelizmente, eu tenho que afirmar que o sócio da SMPB foram condenados em primeiro grau, o processo está em grau de recurso, e o contador foi absorvido ao argumento do juiz que ele não participava diretamente da contabilidade da empresa. A contabilidade da empresa era gerada dentro do sistema dela própria empresa. Mas, senhores ministros, com esses esclarecimentos, nós temos que seguir adiante que o tempo vai curto. Nós falamos da corrupção, nós falamos dos elementos da quadrilha, e agora nós chegamos na lavagem. Essa lavagem, essa lavagem, surgiu dos chamados embargos opostos contra a rejeição da denúncia. Eu entendia que se a denúncia não foi recebida, porque o Rogério não era sócio das empresas, ele não poderia lavar dinheiro com as mesmas pessoas. Mas, aí, o eminente relatou, demonstrando que conhecia o processo afundou com as minhas homenagens. Fez o quê? Ele me respondeu, falando, não, não, essa lavagem que está recebendo aqui tem nada a ver com empresa, não. São alguns mútuos que caíram na conta, que caíram, apareceram em nome do Rogério Tolentino, pessoa física e Rogério Tolentino, sociedade de advogados. Então, nós temos duas relações de mútuos. Na pessoa física, na pessoa física, o Rogério recebeu, meu Deus, é que, padrilha não, estou cá atrás. Na pessoa física, o Rogério recebeu a importância, a importância de R$ 1.497.203,00, em 23 mútuos, pessoa física. Vários deles, muito antes de aparecer, mensalão, mensalim e outras coisas mais. E o Rogério me contou, me afirmou, que ele recebia honorários da SMPB no famoso Caixa 2 e ele não contabilizava. Pessoa física, ele não contabilizava. Mas vamos ver se isso permite uma lavagem. Vejamos, o dinheiro saiu da SMPB em 23 minutos, caiu no Rogério. Não existe, nos autos, nenhuma prova que esse dinheiro fosse uma terceira pessoa, ou que esse dinheiro tenha voltado para a SMPB. O Rogério recebeu essas importâncias em 23 mútuos e as colocou no colo dele, gastou com ele. Onde é que tem lavagem? Porque nós não podemos generalizar que todo o dinheiro da SMPB fosse ilícito. A SMPB tratava com grandes empresas, com grandes, em grandes contratos, tem preço que pagou o Rogério sem nota, caixa 2. Caixa 2. E eu gostaria para ver, isso é caixa 2, isso é perigoso mais tarde. Você pode ter uma ação fiscal, como já teve, e pode ter uma ação penal através desse caixa 2 que você fez. Mas tem o segundo mútuo, esse recebido por Rogério Lanza Tolentino e associados, no valor de R$ 707.222,77. A explicação para esse mútuo, excelência, é uma explicação contábil. O Rogério retirou o famoso empréstimo de R$ 10 milhões no Banco BMG, mas ele não tinha responsabilidade pelo empréstimo, pelo pagamento do empréstimo. Quem ia pagar o empréstimo era o CDB que o calçava ou outras coisas mais. Ou outras coisas mais. O que que a empresa fez, a S&PB? Mandou para o Banco BMG essa importância de R$ 707 mil uns quebrados para rolar a dívida dos R$ 10 milhões. e mandou como via DOC originário da conta R$ 600 mil R$ 228 tracinho R$ 9 dito tontuta de titularidade da própria S&PB. Ela mandou e para rolar a dívida dos R$ 10 milhões que era dela mesmo. No papel era do Rogério, mas moralmente era dela. e resolveram celebrar esse multo. Há o argumento que era a maneira contábil de contabilizar isso na empresa. Tem que esclarecer a V. Exª que, segundo um laudo pericial de número 1869 de 2009, a pessoa jurídica Rogério Lanzo de Alantino nunca obteve qualquer impresso junto ao Banco Oral. A empresa do Rogério Lanza Tolentino ou a pessoa física Rogério Lanza Tolentino nunca transacionou com o Banco Oral. E essas afirmativas constantes da denúncia o laudo demonstra com perfeição. Quando o Rogério fez o Caixa 2, quando o Rogério sonegou, ele foi fiscalizado, ele foi fiscalizado. A Receita Federal o apenou com aquela famosa multa de 150% e com remessa dos autos imediatamente para o Ministério Público Federal. Foi bem, ele foi. entretanto, o Rogério recorreu para o Conselho de Contribuintes e o Conselho de Contribuintes houve por bem modificar a punição que ele recebeu da fiscalização, não por sonegação, caindo para a figura de omissão de receita e aí o Rogério será responsabilizado, evidentemente, numa atuação fiscal para o pagamento dessa importância. Isso é que nós sabemos, parcelamento e outras coisas. Esse multo, esse multo, estou esquecendo, esse multo de 707 mil reais que o Rogério Tolentino tomou por sua empresa, Rogério Tolentino e associados, a história desse multo está amplamente demonstrada excelências em oito documentos acostados aos autos. O laudo do Instituto de Criminalismo número 1866 de 2009, um outro laudo de número 1450 de 2008, um relatório de análise da Procuradoria da República de número 195 de 2006, outro laudo da Polícia Federal sob o número 1854, um quarto laudo da Polícia Federal de 2828, um relatório do Banco Central acostado ao volume 211, uma planilha da Procuradoria Geral da República acostada às folhas do volume 211 e o acordo do Conselho do Sistema Financeiro Nacional, que veio acostado às folhas 234 e que os eminentes advogados que irão representar os diretores da instituição bancária trarão para vossas excelências em detalhes. A queixa que eu tenho, doutor Procurador, é que nos itens 154 a 172 do volume de 214, quando se fala desse famoso empréstimo do Rogério Tolentino, vossa excelência continua, continua afirmando que o empréstimo não existe, que o empréstimo é falso. Eu sei que vossa excelência deve ter dificuldade para fazer as alegações finais, porque vossa excelência estava sustentando o que o seu colega fez e de forma difícil. Por que vossa excelência teria dificuldade para sustentar? Porque o seu colega afirmou, não fez nenhuma prova. das 300 distribuindo em querida, nenhuma prova, nenhuma. E vossa excelência ficou com o encargo de sustentar. Entretanto, entretanto, nós temos que ver que o fato existiu, o empréstimo existiu, foi tido como bom, a Polícia Federal periciou, a Receita Federal periciou, e nós vamos encontrar eminentes julgadores. A Receita informando que no termo de encerramento de ação fiscal contra a empresa Rogério, Lanza, Tolentino e Associados, que está às folhas 44.409, que eu vou permitir ler um pedacinho para vossa excelência. feita a ação fiscal, terminam os agentes federais. Ação fiscal contra Rogério, Lanza, Tolentino e Associados, onde não foram apurados irregularidades que redundasse na lavratura de alto de infração. Aqui, eles reconhecem o impresso, não vou ler o logo todo, aqui eles reconhecem o impresso e aqui eles reconhecem, inclusive, a rolagem da dívida e etc., e dão essa empresa, Rogério, Lanza, Tolentino e Associados, sem nenhuma imputação em termos de Receita Federal. Senhores, tentamos, nós, os outros ilustres advogados, fazer a melhor prova possível. Tentamos demonstrar que os fatos narrados da denúncia não são verdadeiros. Procuramos, procuramos, requerer ao ilustre ministro relator a realização de uma série de perícias, perícias essas, que nunca foram analisadas pelo Ministério Público Federal. Nunca. Nenhum laudo, nada, aparece em análise. E, muito constrangido, para terminar, eu acho, e já afirmei, que algum auxiliar do eminente procurador que fez a sustentação da denúncia que eu tenho como ruim e fraca, teve preguiça mental de ler esses laudos. Não é possível. O eminente relator, ele mesmo fez laudos em cima dos pedidos da defesa. Fez laudo, não. Determinou laudos em cima dos regrimentos da defesa. Teve uma vez que eu reguei um laudo e, sua excelência, pontuou todos os meus quesitos com o maior cuidado, com a maior lisura. O Ministério Público se me envia que não existe, que não viu, que vamos ver a CPMI, que vamos analisar o inquérito policial, que não foi encerrado. É bom que se diga, não foi encerrado. Os rolofortes da época eram necessários para três quadrilhinhas e o famoso quadrilhão. Pedindo vênia e desculpas, às vezes, pela minha empolgação, eu quero requerer, em nome de Rogério Branco Tolentino, a sua absolvição, já que os fatos contra eles, ainda existentes nessa ação penal, não são verdadeiros, pelo que ele merece ser absorvido e agradeço profundamente a atenção de vossas excelências. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Sérgio Abreu e Silva.